Oi, incríveis! Você não tem que fazer nada, mas você tem que agir. Vamos falar sobre isso? Sobre a mudança de pensamento, uma mudança de um jeito de você encarar as coisas pra conseguir manifestar o que você prefere. Eu vou começar com um exemplo que tem tudo a ver com isso, que aconteceu há pouco tempo ainda na Holanda. E foi assim, eu tinha estacionado o carro e tava assim, com a bolsa na mão, com o celular na mão, com a chave na mão do carro e já andando pra atravessar a rua. Eu vi a tampa de um bueiro e aí me veio o pensamento assim, tem que tomar cuidado pra chave não cair nesse bueiro. No momento eu apertei a chave e fiquei assim, eu vou pensar bem o que eu vou fazer com essa chave pra ela não cair nesse bueiro, olhando o bueiro. Aí, nesse momento eu pensei assim, em vez de eu colocar no bolso, como eu normalmente coloco, eu vou fazer diferente, vou colocar na bolsa. Aí eu abri a bolsa e no momento que eu fiz o movimento pra abrir a bolsa, a chave caiu da minha mão e ficou quicando entre os espaços abertos e fechados, passando só do espaço aberto pro fechado, e caiu logo assim na beirinha entre o espaço fechado e o espaço aberto, quer dizer, por pouco não caiu lá dentro. E isso ilustra tudo sobre o que eu quero falar aqui, sobre o que você quer e o foco. Então, vamos imaginar que o que você quer tá aqui, tá? O seu foco, o que você quer manifestar. E aí, o que acontece normalmente? É que você tá aqui e você quer manifestar aqui. O que acontece normalmente é que você pensa assim, pra eu chegar daqui pra cá, eu tenho que pensar nesse trajeto, nesse caminho. E aí, isso aqui, então o seu foco, você primeiro criou aqui, o seu foco sai daqui pra eu preciso criar esse caminho. Então, você começa a focar em como eu vou chegar, 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 esse é o seu foco. E aí, dificulta tudo, porque você já não tá mais sentindo isso aqui, você já não tá mais sentindo como que é legal isso aqui que você quer criar. Você tá só sentindo. Nas possibilidades, como que você vai fazer isso ser possível? Quais são os passos práticos? Então, o que eu falei no começo ilustra muito isso, que é você não ter que fazer nada, mas você precisa agir. Então, também, tem muita gente que critica a lei da atração, falando assim, ah, ninguém fala sobre as ações, porque ninguém vai ficar sentado no sofá, desejando uma coisa, esperando até manifestar do nada. E ninguém fala sobre as ações que você tem que tomar. E aí, é aí que a gente erra muito, porque a gente fica pensando, como, 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 como? O foco sai e a lei é do foco. A lei da atração é a lei do foco. Pra onde vai o seu foco é o que você tá manifestando. Então, se você tá focando aqui só no caminho, você tá sentindo o quê? Falta. Sem querer. Você acha que você tá tomando todas as atitudes necessárias pra fazer acontecer o que você quer, mas, na verdade, você tá nesse aqui, como, como, como? Você tá pensando assim, não tenho ainda, não tenho ainda, não tenho ainda, me falta, 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 falta. O que eu tenho que fazer para chegar aqui? E aí, se o seu foco, você muda esse foco, tira o foco do caminho e muda o foco para o poste, que é para o lugar. Por que eu sei o exemplo do poste? Porque é quando você tá dirigindo e você vê que tem um obstáculo e aí você pensa, é o mesmo exemplo da bola, você pensa, eu não posso atingir esse obstáculo, eu tenho que fazer tudo possível para eu não atingir esse obstáculo. Aí você fica olhando só para o obstáculo e o que acontece? É atraído para o obstáculo. Se a gente usar isso, que muita gente, vocês provavelmente vão ter exemplos sobre isso, sobre como você estava focando numa coisa. Sabe qual que é a melhor, mais fácil maneira de manifestar uma coisa? É quando você não quer que aquilo aconteça. Quantas vezes já aconteceu isso? Você fica super focado em fazer em alguma coisa não acontecer, super focado numa coisa que você não quer, uma coisa que você quer evitar e aquilo acaba acontecendo. Porque você acaba atraindo para você, porque você está vibrando aquilo, porque o seu foco está ali. Você acaba vibrando exatamente o que você não quer. Voltou ao foco do caminho, você nunca vai chegar no poste, porque o seu foco não está ali. Mas se o seu foco for direto no poste, assim como a gente faz isso quando a gente não quer acertar o poste, a gente vai com tanta facilidade. Então foca no que você quer em vez de focar no caminho. O caminho, ah, então eu não vou fazer nada, eu tenho que ficar só focando, só imaginando, ah, que legal, nunca acontece essas coisas. Esse que está o erro da lei da atração. Mas não é isso, não é que você não vai fazer nada. Você vai, essas atitudes vão acontecer naturalmente. Você vai estar atraindo para você as atitudes, as circunstâncias naturais para fazer você chegar aqui com muita facilidade. Não precisa ser difícil, porque se o seu foco está aqui, você já está sentindo isso, você está atraindo, você está vibrando a mesma energia, e é assim que você manifesta com facilidade. Se você quer fazer as coisas ficarem difíceis, tira o foco do que você quer e começa a pensar em como você vai fazer acontecer o que você quer. Não significa que você não vai tomar as atitudes, só que as atitudes vão vir com muito mais facilidade. Se você manter o foco. Como que eu mantenho o foco? Você pode fazer exercícios de visualização, todos os dias, antes de dormir, a gente tem vídeo sobre isso, a gente tem vídeo sobre ritual matinal, a gente tem curso sobre ritual matinal para usar essa energia da manhã para manter o seu foco. Então, tem vários exercícios focados em manter o seu foco, manter essa vibração. É por isso que eu gosto muito do diário, do caderno de manifestações, é por isso que eu gosto muito do nosso mês da manhã milionária, que é todo focado em manter o foco e vibrar a mesma vibração. Sair dessa energia de que está faltando alguma coisa, como, 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 como. E entrar na mesma energia do que você quer e sentir a certeza que você está nessa energia. Não importa de você ficar pensando quando é que vai acontecer, como é que vai acontecer, como é que eu vou fazer isso acontecer mais rápido, será que é possível. Nada disso está na sua energia. A única coisa que está na sua energia é o foco que você sabe o que você prefere, você sabe como você prefere se sentir, você sabe como você prefere, o que você prefere criar. E você mantém o foco naquilo. É a lei do foco. Não esquece disso. Para onde que está o seu foco todos os dias? Você está focando mais no que você quer, no que você prefere, ou você está focando mais no que você não prefere? Você assiste as notícias de tudo o que você não prefere? Você está dando muita atenção para isso? Você dá atenção para as pessoas que estão reclamando sobre tudo o que elas não preferem? Como é que você passa a maior parte do dia? Para onde que você está dando o foco? Para onde você está dando atenção? É para o que você prefere, ou é para o que você não prefere? É para a gratidão? É sentindo já que você já é o que você quer, você já tem o que você quer, você já faz o que você quer, essa gratidão. Você já é abundante, você já é feliz, ou você está sentindo que eu não sei o que eu vou fazer, quais são os passos, o que eu preciso fazer, sabe? Como, como, como. E reclamando, e sentindo que está faltando, e fazendo parte das conversas que reclamam, e fazendo parte da luta contra isso, luta contra aquilo, simplesmente focando no que você não prefere. Começa a perceber para onde que está indo o seu foco. Simplesmente ter essa consciência de para onde está indo o meu foco na maior parte do dia, na maior parte das vezes, como é que é o meu pensamento, o meu pensamento é mais no que eu prefiro, ou mais no que eu não prefiro, e começar a adaptar isso. Por isso que a gente gosta muito de usar as afirmações, e esses exercícios que mantêm o foco no que você prefere, Então, a afirmação de hoje é Eu Crio a Minha Realidade. Não esquece de colocar aqui nos comentários Eu Crio a Minha Realidade, e vamos continuar mantendo o foco no que preferimos. Juntos, você sabe que juntos a gente cresce ainda mais essa energia, essa vibração de positividade do que a gente realmente prefere, porque a gente está vivendo um momento que a gente está mudando tudo e de acordo com a nossa energia, com muita rapidez, a nossa força de manifestação está muito mais intensa. A gente está conseguindo manifestar o que a gente prefere e o que a gente não prefere com muito mais rapidez. Você tem percebido isso? E muitos de vocês mandaram mensagem para mim falando isso. Eu estou achando incrível como que eu estou manifestando com muita rapidez, mas só que muitas vezes é o que eu não prefiro. Porque a gente está tendo esse poder mais intenso agora, porque estamos transformando. Vocês sabem disso, a gente já está falando bastante sobre isso. Então, é muito importante mudar o foco. Foco no que você prefere. Eu crio a minha realidade. Até o próximo. Tchau.